Música Oi gente, eu sou a Tereza Potter e estou aqui direto dessa praia maravilhosa de Copacabana Aproveitei pra colocar aqui o meu biquininho e vou dar um mergulho nessa praia maravilhosa É, pra falar a verdade eu tô aqui na praia de boa viagem, tô de calça E vou tentar entrevistar algumas pessoas aqui e vamos ver no que vai dar Essa merda Música Música Muito bonito você, tudo bom? Tudo bom Teu nome gato? Música Minha língua Você tá com vergonha? Vem cá, olha pra gente Então a gente vai filmar você de costas, viu? É melhor filmar de costas Fala com a gente, por favor Fala com a gente Não quer falar Você tá gostando daqui da praia, você daqui? Não, não Você tá gostando assim da praia, você de que lugar da Paraíba? Sou, não Mas tá gostando assim muito daqui porque aqui é bom, é um calor forte Você viu que esse pessoal, não foi? É isso aí É muito bom aqui Agora se, quer dizer, a prédio lá tá morgada pra você ter vindo pra cá? Não, 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 vim deixar pra cá Ah, tá certo Vou deixar um pouco a prima, tá viajando, né? É isso aí Tá certo, olha Manda um recadinho lá pro pessoal da Paraíba, né? Você tá botando quando pra lá? Manda um recadinho lá pro pessoal lá da Paraíba? Segunda-feira Segunda-feira ele tá lá Segunda-feira ele tá lá É isso aí amigo, brigadão Gente, carnaval, sol maravilhoso Estamos aqui na ilha de Tamaracá, litoral norte de Pernambuco Opa, desculpa, tudo bem? E olha só o que a gente encontrou aqui Quem foi que a gente encontrou aqui? Eu não sei não, vamos lá, vamos saber agora Seu nome querida? Catarina 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 Bonito nome, bonito nome É o nome da minha cachorra, desculpa Bonito nome Catarina, vocês dois aqui estão com a cara de paquera Não tá com a cara de paquera? Tá Daí quando vê, quando vê são irmãos, né? Vamos ver Catarina, vocês dois aí como é que é? A gente é noivo Um caso muito incestuoso É São noivos, são noivos, são noivos E vocês também são daqui de Recife, não é isso? Recife Olinda Eu sou de Recife Recife Olinda, né? Ah, você nasceu em Brasília, então vamos começar a contar a história dele do começo Ele nasceu em Brasília no dia 17 de quanto? 11 de outubro 11 de outubro, não é isso? Foi parte normal? Foi Ela se fudendo Se fudendo, se fudendo, se fudendo Verão maravilhoso, eu aqui nesse espetáculo de caiaque Isso é um caiaque, né? Isso aqui é um caiaque Deve ser um caiaque Meu gordinho, gostei muito de você quando eu te vi Queria saber seu nome Ranieri Ranieri Você tá gostando aqui desse verão maravilhoso, Ranieri? Ah, muito bom, mas tira a mão E minha mão aqui, minha mão na sua perna tá... Ah, desculpa, Ranieri Porque ele tá tão fofinho, tão maravilhoso Ranieri, é a primeira vez que você tá aqui participando na ilha aqui? Primeira vez, eu sou de fora Tá gostando você de onde? Eu sou aqui de Recife Ah, eu tô de Recife, é de fora, né? A gente tá em Recife e ele é de fora E tá tão gostoso, posso falar? Eu posso falar? Pode, meu amor Obrigado Tá tão gostoso aqui que eu não tô com vontade de sair Mas a gente tem que sair, a gente pegar esse sol gostoso Então vamos falar aqui agora com essa moça maravilhosa Teu nome, por favor? Cristina 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 é... Eu sou uma mulher corrente 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 Everyone com a item Eu sou uma mulher corrente E agora vamos ver aqui os boyzinhos aqui da ilha Boyzinhos maravilhosos Quer decir que todo mundo gritando aqui, por favor Todo mundo gritando Olha que beleza Eu encontrei aqui Minha nossa é o Gelo Mete o dental e passa o óleo no bumbum Mete o dental e passa o óleo no bumbum O sol tá esquentando, então pode relaxar Géldon, será que é o Géldon? Tudo bem, como é que você tá? Vem aqui, não pode não, galera Que pena, vamos lá As mina pira-pira Como a tequila sobe na mesa Pula na piscina As mina pira-pira Entra no clima Tá fácil de pegar Pra cima Como é seu nome? É Lindinal Vem aqui, fala um pouquinho mais perto Lindinal Tudo bem? Ah, tudo bem Você é de onde, Lindinalva? Eu sou do IPCEP Do IPCEP, né? A palmaura da Bissuma Sou a mulher guerreira Trabalho há 25 anos nessa praia Fazer uma coisa, você é aniversário de 50 anos, tá ligado? Porra Todo pessoal do IPCEP, de todo Recife Aí pra todo pessoal do IPCEP Dona Edileuza Dona Edileuza, um abraço pra Dona Edileuza Dona Edileuza, Fernando Fernando do Mecânico Não, o filho de Fábio Júnior O filho de Fábio Júnior, Zezinho? Não, o filho de Fábio Júnior, como é o nome dele? Miúcho, como é o nome dele? É, Chu Nossa Fernando, é... Quem mais? É, é Aldenise Aldenise lá do churrasquinho Luiz E eu ligado assim, disse assim, ó Glória a Deus, aleluia Quem pode mais do que Deus Quem pode mais do que Deus Jesus Glória a Deus Pula na piscina, esquina, pira, pira Entra no clima, tá fácil de pegar Pra cima Nossa Nossa Que coisa mais linda Mais cheia de graça Olha que coisa mais linda Tudo bom? Teu nome linda? Manuela Muito bonito o nome Muito, 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 muito Muito linda, muito linda Nossa senhora, tá muito quente aqui, não tá? Tá quente demais, você não tá achando? Muito quente, vou pegar essa roupa Não, é, na verdade Essa roupa aqui não tem nada a ver Tá muito quente, não tá? Tá muito quente Vamos ver, vamos ver, pega mais alguém Ô, licença, licença, vem cá, por favor Vem cá, por favor Chega junto aqui Como é teu nome? Matheus Matheus, é... Tu também é daqui? Sou, sou daqui Mas você tá com ela ou não, né? Não, não, tô não Mas tá com vontade, né? Eu tô olhando aqui no teu olho Pelo óculos Matheus, é... Tá um calor danado aqui, não tá, Matheus? Tá, tô sentindo um calor muito grande Essa praia aqui é muito quente E acho que eu vou me molhar Mas eu tô com tanta preguiça de ir pra essa praia Acho que eu vou me molhar Meu Deus Nossa senhora O que é isso, gente? Não precisa de mais nada Olha que vem Where are you from? Alemanha Alemanha, ok Fala um pouco português Fala um pouco português, ok, ok, muito bom Hablas espanhol? Não Lê de guitarra, bita, rendida? Só falar português Só um pouco português As mulatas aqui, muito melhor Não é verdade, lá não tem mulata Lá tem mulata? Ui Não tem mulata Lá tem mulata, não tem Aqui, sim, sim Tem muita mulata Tem muita coisa boa Muito sol Muito amor, muito... Não é verdade? É verdade Eu gosto do Brasil Exatamente O Brasil é muito bom O Brasil é muito bom É muito demais É bom demais Os mulatos Os meninos do picolé, não é verdade? Sim, a praia A praia A praia é muito bonita Muito, 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 muito bonita É Furico Furico de brasileiro é muito bom Claro Sim, sim Muito bom Um furico Um furico apertado Muito bom Muito bom, não é verdade? É verdade Sim, muito bom É bom demais Hoje Puts, véi Estão correndo? Estão com medo de quê? Tem bomba aqui? Tem bomba aqui? Estão correndo? Tudo bem? Não, não Olha o menino Oi? É no 13 Pode botar no 13 É optima aqui no 13 Assemini Tô botar no 14